Amigo, ela é gente boa Não é qualquer uma dessas por aí Mora no endereço tal, o nome dela é Val E a gente vai sair Amigo, estamos namorando a mesma pessoa E não podemos concordar com isso numa boa Levamos duas de programa, ligamos pra ela Marcando o encontro Você diz então que já chegou Tô te esperando, amor, aqui no bar do ponto Quero ver a cara dela quando a gente se encontrar Vergonha estampada em seu olhar Sem palavras pra dizer então Que mundo pequeno ninguém faz nada escondido Você conhece bem o meu amigo Me falou tão bem dessa paixão Bye, 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 bye Que vergonha, que decepção Bye, 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 bye Você ficou na solidão Rapaz, mas que mulher safada e racista Amigo, estamos namorando a mesma pessoa E não podemos concordar com isso numa boa Levamos duas de programa, ligamos pra ela Marcando o encontro Você diz então que já chegou Tô te esperando, amor, aqui no bar do ponto Quero ver a cara dela quando a gente se encontrar Vergonha estampada em seu olhar Sem palavras pra dizer então Que mundo pequeno ninguém faz nada escondido Você conhece bem o meu amigo Me falou tão bem dessa paixão Bye, 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 bye Que vergonha, que decepção Bye, 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 bye Você ficou na solidão Bye, 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 bye Que vergonha, que decepção Bye, 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 bye Você ficou na solidão Bye, 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 bye Que vergonha, que decepção Bye, 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 bye Você ficou na solidão Você ficou na sombra